Dando continuidade ao curso de modelagem 3D com o software Autodesk Fusion 360 Vamos continuar explorando os recursos disponíveis no software Então, vamos criar um esboço nesta plano frontal E nesse esboço nós vamos criar aqui um retângulo Vamos trazer esse retângulo nessa posição aqui Abrindo até a parte superior E agora nós vamos começar a marcar as dimensões Então, vamos pegar desta linha até o eixo Aqui ele vai ter 70 milímetros Pode ver que nós puxamos a cota de uma forma diferente Nós precisamos marcar aqui essa dimensão Que vai ser de 50 Precisamos marcar deste ponto até aqui como 25 Fixação perfeita E ainda aqui em cima só precisamos ver se estão com a mesma dimensão Já está com a mesma dimensão Não preciso me preocupar com relação a isso Precisamos agora fazer o que? Vamos usar aqui o recurso deste retângulo Onde nós vamos prendê-lo aqui Abrir-lo até aqui E vamos colocar as dimensões deste retângulo Ele vai ter ali 30 milímetros Nesta altura Essa abertura aqui vai ser de 30 também Posicionamento em relação a este lado vai ser de 10 E vamos pegar esta linha aqui Está restrita Já não tem problema Vamos usar aqui o comando de recortar Então vamos selecionar esta linha aqui Ele vai fazer o recorte das duas linhas Do primeiro retângulo e do segundo retângulo Que nós acabamos de fazer Então aqui nós já temos o recorte Não tem nada estrudado Nós só fizemos o recorte Vamos pegar aqui um outro retângulo Vamos desenhar ele na posição Que ele vai estar relacionado com estas dimensões Então vamos pegar aqui esta linha Em relação a esta linha 10 milímetros Aqui ele vai ter os mesmos 30 milímetros Do que ele tem lá em cima Essa posição aqui Essa posição aqui Ela vai ser de 20 milímetros E a abertura aqui desta linha Em relação a esta linha Vai ser de 10 milímetros Então o posicionamento já está restrito Vamos concluir o nosso esboço Vamos colocar nesta posição aqui De home Vamos vir para a extrusão Selecionar esta face E nós vamos trabalhar aqui com 20 milímetros De extrusão Finalizado Agora nós vamos fazer o que? Vamos fazer uma furação Nesta face Clicar aqui Pegar o círculo Colocá-lo nesta posição Aqui ele vai ter um diâmetro De 10 milímetros Posicionamento Só para confirmar 15 E daqui Até esta linha 10 milímetros Concluir o esboço Vamos fazer o recorte Onde ele vai passar A partir daqui Até a parte de baixo Então vamos colocar aqui O distanciamento De 40 milímetros Que é exatamente a furação total Do nosso modelo Então está aí Mais um Mais uma aula Trabalhando com os recursos Agora nós usamos o recurso De fazer o recorte Do sketch Para poder chegar No modelo final Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Se você quer conhecer Os outros cursos de modelagem 3D deste canal É só clicar no link Que está disponível Na descrição Desse vídeo Até o próximo vídeo